Meu nome é Antônio e eu sofria de depressão por sete anos. Mesmo com amplas doses de antidepressivos, ansiolíticos e calmantes, sentia que as minhas forças já estavam se acabando. Dor e vazio faziam com que eu acreditasse que o melhor seria morrer. Porém, eu tentava levar uma vida aparentemente normal, mas isso era muito difícil e vivia unicamente para o trabalho. Até que fui visitar uma colega de trabalho que estava internada há meses e ela estava com aparência melhor que a minha. Então, decidi me suicidar. Fui para um canto da sala a pesquisar no Google as melhores maneiras para realizar isso. Saindo do hospital, poucas quadras depois, meu celular toca. Para mim, a surpresa era a pessoa que tinha acabado de visitá-la. Muito sem graça, ela me fez um convite para eu ir a uma célula. Eu não sabia o que era uma célula, mas aceitei por educação. No dia da célula, acordei já me despedindo mentalmente de tudo. Logo que cheguei ao meu trabalho, arrumei minha mesa, documentos para facilitar a vida do futuro coordenador. Queria ficar no meu lugar. No horário do almoço, fiz uma carta de despedida para meus pais e para minha filha. Assim que acabou o expediente, contando as horas para aquele sofrimento acabar, desci com as cartas de despedidas e tudo que eu usaria para tirar a minha vida. Até que cheguei no endereço da célula, toquei o interfone duas vezes e ninguém me atendeu. Era tudo o que eu queria. E quando eu virei as costas para ir embora, um rapaz que estava atrás de mim me perguntou Você vai para a célula? E eu disse sim. Aí ele abriu o portão para mim e não tinha mais como correr. Subi até o apartamento. Lá, quando a porta abriu, vi várias pessoas felizes, rindo, conversando. Não parecia uma igreja. Fiquei sem entender, mas aquelas pessoas tinham brilho, algo diferente. Mas foi na hora da oração, quando eu fechei os olhos, enquanto a líder orava. E senti sobre mim uma presença tão grande, que a minha alma que estava vazia se encheu. Onde era trevas, nasceu a luz. Onde só existia tristeza, houve alegria. No domingo seguinte, aceitei a Cristo como meu Salvador no templo da nossa igreja. Logo depois me batizei, fiz vida vitoriosa e aprendi que o melhor de Deus ainda está por vir. E hoje eu já estou servindo e participando dessa igreja, que é um pedacinho do céu.